A Psicologia de Carl Gustav Jung, Jolande e Jacob Continuação capítulo 3 Os diversos tipos de sonho A possibilidade de significado dos sonhos pode ser reduzida aos dois seguintes casos típicos. Como reação do inconsciente a uma determinada situação consciente, surge um sonho que aponta de maneira bem clara para impressões do dia. Completando ou compensando, de tal modo que se torna visível que esse sonho jamais teria surgido sem uma determinada impressão do dia da véspera. O sonho não surge de uma determinada situação consciente, que de forma mais ou menos clara teria provocado seu surgimento, mas em virtude de certa espontaneidade do inconsciente, sendo que uma determinada situação concreta, esse acrescenta a outra, que é tão distinta da primeira, surgindo um conflito entre ambas. Enquanto no primeiro caso, o descenso se encaminha da parte mais forte, consciente, em direção à parte inconsciente. Nesse segundo caso, se estabelece equilíbrio entre os dois. Todavia, se a contraposição exposta pelo inconsciente for mais forte que a posição consciente, então surge um descenso que parte do inconsciente rumo à consciência. Então chega-se àqueles sonhos significativos, que sob certas circunstâncias podem modificar inteiramente uma atitude consciente, e até invertê-la. Esse último tipo, no qual toda atividade e peso significativos se encontram exclusivamente no âmbito inconsciente, e que fornece os sonhos mais característicos, mais difíceis de interpretar, mas os mais importantes. Apresenta processos inconscientes que já não deixam entrever qualquer relação com a consciência. O sonhador não os compreende, e em geral, admira-se sobre a razão de sonhar isso, uma vez que nem sequer se pode perceber alguma conexão condicional. Mas justo, esses sonhos possuem muitas vezes um caráter irresistível, justamente por serem arquetípicos. Frequentemente, eles têm também caráter de oráculos. Às vezes, esses sonhos se manifestam igualmente antes da irrupção de doenças mentais e neuroses acentuadas, onde rompe, de repente, um conteúdo que impressiona profundamente quem sonha, mesmo quando ele não o compreende. Nota 156. A concepção de muitas pessoas, segundo a qual quanto mais sonhos arquetípicos se tem, melhor, não é convincente na maioria das vezes. Isso porque, muito pelo contrário, seu aparecimento frequente testemunha justamente uma mobilidade superforte das profundezas coletivas inconscientes, que está ligada com o perigo de explosões e reviravoltas repentinas. Razão pela qual, em tais casos, na análise, aconselha-se proceder com calma e extrema cautela. Por mais rico de benefícios que possa se mostrar um sonho arquetípico, quando se consegue compreender e integrar corretamente seu conteúdo no momento certo, também pode se tornar ameaçador quando o eu de quem sonha ainda é por demais estreito, ainda muito fraco para defrontar-se com ele e buscar resolvê-lo. Na distinção desses diversos tipos de sonhos, o peso incide nas proporções que se encontram às reações do inconsciente em relação à situação consciente. Isso porque se podem constatar as mais variadas transições, desde uma reação do inconsciente ligada aos conteúdos da consciência até a manifestação espontânea das profundezas inconscientes. Nota 157 é umaáfica bem-cente. do inconsciente até além de pensar e dentro de subsequent